E aí, vó? Vem cá, Bruno. Essas notas não acham a verdade. Tá, mas eu... Mano, não é que cá o Bruno B. Eu acho que o Bruno B vai ter que sair pra mim entrar, hein, mano. Minha social infusão aí, velho. Eu acho que o primeiro que mandou o KK tem que sair, hein, velho. Concordo. Não. Arroba Camp. Quem não tá arroba Camp? Quem não tá arroba Camp? X6 ou X7? Ah, vá tomar no cu, você dá putz, caralho. Tem feito, compra essa merda aí e toma no cu. Compra, compra esse... E aí, já no X6, velho. Nossa, cara. A puta que ia tirar as casp mode ainda. Eu tava na HSM todo mundo, eu tava um piercing shot. Não. Não. Ele botou alguém. Ô, ô, você causa alguém. Eu tava falando que era o Marcos, eu falei que era o... Sim, tava. Não, não, eu não tava. Eu tava falando que era o Panto, né? Eu falo que era o Panto. Não é, Panto? Não, não, cara, ficou bom. Toma! Eu tô de um Panto! Eu tô de um Panto! Eu também tô de um Panto! Eu tô de um Panto! Eu tô de um Panto! Ó, daí o momento, o momento... Momento o Jack? Que? Ele tava falando do Jack. Que? Ah, tá ligado? Eu também tô de um Panto. Ó o Bruno B... Ó o Bruno Brasil. Bruno Brasil! Ó o Bruno BBT rushando. Ó o Bruno rushando. Eu peguei dois, velho. Vai, que será? O Bruno matou igual eu, mano. Matei e levei contra. É você que é a granada bugada? Não. Ó Lu, eu só odeio ficar na cama do Luan, mano. Você fica camperando. Olha isso, velho. Te fos, Digo. Tum, tum. Onde ele tá? Larga, ele tá. Larga. Ah, você é o Dorinho... Tum, tum. Você que é o Dorinho? Tum, tum. Não. Será que você já tá lá na base? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Qual é que teve a morte de quem ficar rushando? Tu nem rushou e morreu e não matou ninguém, então cala a boca, f***. Man, deu o piercing em Panto. Não, sim, já foi piercing. Mas não matou ninguém, eu rusho e mato. Esses caras que rusham aí, morrem sem matar ninguém. Eu acho que os caras tinham que ter me deixado jogar o Jacká, velho. Has been planted. Ali. Ele tá defusando, vai, velho. Ali. A Minion 11, não posso... Errou, errou. Errou. Deu Helm no cara, velho. Pra mim, o Eduan nem recarregou o IDHS, velho. Pra mim, também. Verdade. Mas aquela hora que eu tava tento doar pulando, eu tava recarregando. Na Minionet, minha vida. Não, não, vamos brincar nesse parkour, é muito difícil, Igor. Olha, é aqui. Ei, morreu. Aí fica lá, olha. Sai. Merda. Sai, velho. Ô, Jackson, quando eu tô do lado ali, não é pra te ir do meu lado, porque eu jogar granais e tu sair correndo, sopia da p***. Tem que mandar matar. Ó, esse é o ciclismo, ó. Esse é o ciclismo. Cara, o cara é chato, velho. Eu não acabei aqui, né, gente. Ah, meu Deus, certo? Porra? Ok. É só o ciclismo. Sai, ué, ah, eu não consigo. Cara, eu não vou conseguir matar esse filhão. Ai, eu fui, eu planejando, mano. Eu fiquei preso do F, atirando o cara. Eita, eita. Nossa, dá bem. Ó, agora eu vou conseguir. E olha o chefe. Sai da parede. Olha onde eu mori na escada, olha ali. Não. Eu caí no divino do Shampson ali, velho. Muito louco. E aqui na praça é nossa. Eu também dei o Realme Day e Realme antes. Falei errada. Igor vezgo do caralho. Não, aí é só o louco, sabe? Eu vi que a réga, isso. Tô tão louco. Quando o braço aparecer toda a arma. Meu Deus, sério, não tá louco? Eu não tô louco. Eita. Eu te calo, cara, velho. Pelo amor de Deus. Sai do meu cachorro.